Uma agência bancária na Avenida Brasil e o corpo de bombeiros acionado para um resgate em um lugar bem diferente. A criança foi andando ali e acabou se trancando dentro do porta-volumes, né? Então, realmente fica aí a dica para os pais realmente ficarem atentos com as crianças. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL